Fala galera, beleza? Olha só, vou fazer um videozinho aqui falando um pouquinho dessa bicicleta Acabei de adquirir aqui Sei que o canal aqui é de moto, mas eu estou fazendo esse video aqui pro pessoal que as vezes está procurando alguma coisa sobre essa bicicleta aqui, tá? Ó, essa aqui é a Space Line Vega Space Line é da mesma marca lá, da mesma fabricante, a Drop Bikes Uma empresa brasileira que está lá no Paraná Essa aqui é a modelo Vega Aro 29 E o tamanho do quadro Aro 29 E o tamanho do quadro 17 Tá? 17 Então vou falar um pouquinho da bicicleta Ela não veio aqui com esses pneus, tá? Já estou deixando claro Essa é uma bicicleta de entrada, tá gente? Se você está procurando alguma coisa nessa faixa de eu paguei 1.200 reais No aplicativo Casas Bahia, mas é vendido e entregue pela TRW Bikes, que é da mesma Drop Então uma bicicleta dessa por 1.200 reais é uma bicicleta de entrada, tá? E por ser de entrada, ela vai trazer muitas coisas simples aí, óbvio Aonde eles têm que tirar aí pra conseguir vender por 1.200 reais Então vamos lá, mas ela tem coisas muito boas aí, não é porque é de entrada que é ruim Ó, o quadro, esse quadro aqui é alumínio Tá? Muito bonito o desenho também O que mais que é de alumínio? Guidão A mesa, suporte aqui do guidão E também da Drop E o canote aqui Também tudo de alumínio O quadro, guidão, suporte e o canote aqui do selinho São todos de alumínio Fregadisco Nas duas rodas Aqui, ó Tá? Fregadisco E os passadores aqui Tá? Os passadores eles são bons É uma imitação do Rapid Fire da Shimano Mas nesse caso aqui, ó, ele não é Shimano Ó Sun World Tá bom? Sun World Aí, ó Então é isso aí, ó É uma mountain bike E o pneu que veio nela É esse aqui, ó De cravo Pra terra, barro, cascalho Qualquer que seja Então eu troquei Eu já comprei isso aqui Eu paguei 120 reais no par E esse daqui, ó É um híbrido Semi-sleek Pneuzinho muito bom Pneuzinho Street Só que ele não é Totalmente slick Consegue aí Andar de boa Na cidade É o slick Slick mesmo É pra andar no tapetão, né? Um estradão bom Os pontos Que eu não gostei nela Selinho Esse aqui não veio nem com marca Esse selinho aqui, ó Tá? Não veio nem com marca E ele é Muito duro Ele quase não tem Quase não tem aqui espuma O bicho é muito duro O freio É dessa marca aqui, ó Love it Do disco de freio aqui, ó Love it Tá? É uma marca, claro Ruim Mas ele não é um freio Você consegue frear muito bem com ele Utilizando os dois freios Ao mesmo tempo Ela freia razoavelmente bem Um é espetacular Mas também não é nada Que você não consiga usar, tá? E ela vem com catraca E não com cassete Tá ok? Esse modelo aqui Da Space Line Vega Por mil e duzentos reais Que eu paguei É vinte e uma velocidades Vinte e uma marchas A suspensão aqui É razoavelmente dura Tô falando pra mim Que tenho Sessenta quilos Tá? Razoavelmente dura Ela amortece alguma coisa Óbvio Se você pegar um buracão Mas Um buraquinho Alguma coisa que você passa em cima Você sente quase tudo, né? Então Muito bom Por mais que é genérico Isso aqui, ó Isso aqui é alumínio também, tá? E os passadores É o Rapid Fire Uma coisa que eu não gostei Também É que, claro Por causa do preço Ela vem bem desmontada Então Cabo do freio Não veio colocado aqui Eu tive que conectar Você tem que Instalar o disco de freio dianteiro O cabo do freio traseiro Também não veio conectado Eu tive que conectar E o cabo Do câmbio central Aqui, o dianteiro Ele também Não veio conectado Eu tive que conectar Então, além de conectar Tive que ajustar, claro, né? Então, se você não entende Você tem que mandar pra uma oficina Então, é o seguinte Essa é a Space Line Vega Que é o que eu falei De 1.200 reais Que eu paguei lá No aplicativo da Casas Bahia Estava até meio que em promoção, né? Mas é esse preço aí Ele vem com esse Câmbio central, né? Que é o dianteiro Genérico Mas o traseiro É Shimano É um Shimano de entrada Mas não deixa de ser Shimano Ok? A corrente é indexada Então é muito fácil Passar a marcha Nessa bicicleta O P de vela É LTX, né? Aqui, ó Eu vim com essa proteçãozinha aqui De plástico Ah, achei bonitinho Ah, não é feio, não Isso aqui A Gineiro Os pedalozinhos aqui E só, velho Essa aqui é a bicicleta aí E tá Com um visual Espetacular, ó Olha o visual dessa, vai Dropshock X-Line Pessoal, e uma coisa também que eu gostei Dessa bike Que é enviada aqui pela Dropbikes Esse manual aqui é o certificado de garantia Mas aqui dentro Tem algumas informações Que, por exemplo, eu não sabia Ó, tem aqui como montar Eles ensinam como montar e tal Passar algumas informações Mas uma coisa legal que eu achei Isso aqui, ó Relação de marchas Como usar Qual o modo correto? Então Você não pode utilizar Câmbio torcido ou campo tenso Olha só Qual que é o correto? Ó Se você deixar na posição do meio Câmbio dianteiro, né? Você pode utilizar todas as posições do câmbio traseiro Mas se você tiver naquela menorzinha Que é levinha, né? Você só pode utilizar a primeira, segunda e terceira A mais leve Pra não cruzar Pra não torcer Mas olha só Uma informação que Acho que muita gente não sabe, né? Como usar as marchas Na bicicleta Da fórmula certa, né? Bacana Mas eu vim colocar isso aqui também Porque pode Ajudar muita gente Que talvez também não conheça E aí